Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Fala pessoal, começando mais uma edição dos Jogos Imortais aqui no Portal do Gremista, hoje com esse grande gremista Jimmy Rabaio, vai ser desafiado aqui pelo portal para responder perguntas, mas hoje o nosso tema é Libertadores de 2017, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, você falou, essa eu vi, tem algumas perguntas aqui para você, eu considero que tem algumas fáceis e algumas difíceis, pode ser que você ache todas elas muito fáceis, a gente já vai saber agora perguntando, e você que está assistindo a gente aqui no Portal do Gremista também, deixa aqui nos comentários como foi o seu desempenho. Jimmy, então vamos começar pelo começo daquela Libertadores, a Libertadores em geral, tem perguntas sobre, lógico, o Grêmio, mas sobre aquela Libertadores em geral que o Grêmio discutiu, e a gente vai começar te perguntando quais equipes brasileiras se classificaram direto para a fase de grupos naquela ocasião, na Libertadores de 2017. Direto? Isso. Tá, peraí. Direto para a fase de grupos. Sim. Foram o Grêmio. Sim. Palmeiras. Palmeiras ficou campeão... Não. É, campeão de 16. Grêmio, Palmeiras. Atlético Mineiro. Sim. Botafogo foi na pré. Botafogo foi na pré. O Atlético Paranaense, acho que estava na pré também. Estava na pré. O Flamengo foi direto. O Flamengo foi direto. Faltam duas. Santos. Santos. A última. Quer uma dica? Calma. Tá, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ai, ai, ai. Vou querer outra dica. Essa equipe se classificou vencendo uma competição sul-americana no ano anterior. Numa situação bem dramática. Ah, a Chape. A Chape. Exatamente, que acabou sendo a campeã da sul-americana em 2016. Da sul-americana naquele jeito, né? Naquela tragédia, infelizmente. Gabarito, então, Jimmy. É isso aí. Vamos, então, para a sequência. Grupos definidos. Qual foi o grupo do Grêmio? O grupo do Grêmio foi Zamora. Zamora. O... O Iquique. Iquique, exatamente. Deportivo Iquique do Chile. E foi o... Zamora, o Iquique. Sua impressão é... Fica tranquilo, fica tranquilo. O Zamora, o Iquique. Se quiser uma dica. E... Ah, meu Deus do céu. Está faltando o segundo colocado do grupo. O Grêmio foi o primeiro. Está faltando o segundo. Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Exatamente. Gabarito, mais uma vez, Jimmy. Então, vamos lá. Pontuação do Grêmio naquele grupo. O Grêmio foi líder com quantos pontos? Treze. Treze pontos. Diretasso. Gabarito demais, Jimmy. Está indo muito bem. O Jimmy está voando aqui. Está um desempenho espetacular até aqui nos nossos Jogos Imortais. Jimmy, agora a gente estava falando ali sobre os times que se classificaram direto. Você já falou muito bem do Botafogo, que não se classificou direto. O Botafogo já foi libertadores. Mas acabou entrando, passando e enfrentando o Grêmio. Sim. Qual foi o adversário do Botafogo antes de enfrentar o Grêmio? Nacional do Paraguai. Do Uruguai. Nacional do Uruguai. Exatamente. Cara, impressionante. Muito bem. Ele ganhou os dois jogos, né? Exatamente. Nacional do Uruguai. E aí, chegando, então, passando do Nacional do Uruguai, o Botafogo acabou enfrentando o Grêmio e por ali ficou. Eu acho que, é, ali ficou, era o, como eles falavam, o Exterminador e Campeões. É, exatamente. Que chamavam, né? Exatamente. Aí, chegou no ali que não bateu e voltou, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que ali, eu acho que o jogo mais difícil que o Grêmio teve naquela Libertadores, muitos falam, ah, era o Botafogo, Botafogo não tem tradição, essas coisas. Eu acho, pra mim, que o jogo mais difícil do Grêmio foi na arena. O jogo na arena. O jogo na arena? Foi um jogo complicado. Foi aquele nosso gol achado do Bairro de cabeça. Exato. Olha, tirou um peso, eu acho, de... Tinha saco de cimento nas costas do torcedor. Exatamente. E era sobre isso que eu ia te perguntar, na sequência, os dois resultados dos jogos contra o Botafogo. 0x0 e 1x0. 0x0 e 1x0. Perfeito. E agora, Dimi, a gente teve o Lanús como adversário na final. Sim. O Grêmio chegou à final e agora eu quero saber de você quem o Lanús enfrentou antes de chegar à final. Se não fosse o Lanús, quem o Grêmio pegaria na final? O River Plate. Exatamente. Tá muito fácil pra você, hein, Dimi? Tem umas perguntas aqui que eu falei, ah, vai ter um pouquinho mais complicado e o cara já tá passando batido. E agora eu quero te perguntar, Dimi, a seguinte questão. Qual foi o placar agregado da grande final contra o Lanús? 3x1. 3x1. E agora, quem fez o gol do Grêmio na arena? No jogo da arena. Cícero. Tá fácil. Essa, se você gabaritar, eu vou ficar impressionante. O tempo exato daquele gol? Contando 90 minutos. É, aí, agora, agora, como é? O tempo exato? Sim. O minuto, o minuto em que aconteceu o gol do Cícero na arena. 36? Eu te confesso que essa eu não me lembro. 36? 36 ou 37? 36. É? Impressionante, cara. Impressionante. Eu acho que é isso. 82 minutos. E agora o Cícero, né? O Cícero garantindo o placar na arena. A gente levou, né, o segundo jogo pra Argentina. E ali, de fato, o Grêmio se sagrou campeão, né? Com o Luan fazendo o gol do título, o Grêmio sendo coroado. Golaço do Luan. Saudades, Jimmy, do Luan? Muita. Aceitaria de volta? Muito saudade. Eu moro muito longe de Porto Alegre, mas eu iria no aeroporto pegar esse cara. Aí, tá vendo? Mano, eu acho que hoje um cara, a gente precisaria de um cara que nem o Luan, assim. Pois é. Um cara que é bem visto pela torcida, a torcida ama o Luan. Claro. Tem um que outro que eu acho que não gosta, porque é meio crica, mas a torcida em si, ela sabe quem quis jogar ali. E hoje o Grêmio pra sair da situação que tá, precisaria de um cara que nem o Luan. Exatamente, exatamente. Um cara que viria pra jogar, né? Pois é. Pra vestir a camisa e tirar o Grêmio dali. E não tem jogado no Corinthians, então quem sabe, né? Agora, Jimmy, a última pergunta. Nossa última pergunta, você não errou nada até agora. Pra dar o gabarito total, o Renato, no jogo, no último jogo, ele usou as três substituições que ele tinha direito. Na época ainda eram três substituições e não cinco. Quais foram os jogadores que ele colocou em campo? Cícero? Cícero? Thierry? Cícero, Thierry? Pra fechar com 10. Ai, meu Deus. Cícero, Thierry... Jael, não. Já é ou não? Cebolinha? Não foi o Cebolinha. Não foi o Cebolinha, foi o Michel. O último jogador que ele colocou. Michel entrou. Jimmy, olha, você errou uma de três da última pergunta. O desempenho tá espetacular. O desempenho tá espetacular. Tá o melhor que a gente teve até aqui nos Jogos Imortais. Meu querido, agora eu quero te perguntar, aqui, já dando o seu praticamente favorito. Qual foi o seu grande momento naquela Libertadores? O momento mais marcante pra você? Mais marcante? Além da final. Ah, o jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo. Aquele jogo... Aquele jogo ali pela dificuldade que teve, eu digo, não, a gente tem grande chance mesmo de ser campeão. Sim, tem uma virada de chave, né, Jimmy? A partir daquele jogo ali, acho que o Grêmio ganhou muita moral e conseguiu levar pra final. Eu queria... Eu queria jogar a final contra o River. Pois é, exatamente. Ganhar do River é o top. Mais top, né? Nível alto. Gigante do futebol sul-americano e... E o jogo seria em casa, volta, né? Pois é, exatamente. Por conta, né, dos critérios, exatamente. Mas o fato é que o Grêmio enfrentou o Lanús, ganhou do Lanús, o Luan jogou pra caramba e o Grêmio tem esse título histórico. E que você, Jimmy, praticamente não considera um gabarito. Praticamente um gabarito. Quero te agradecer por ter chegado aqui pra gente, meu querido. Só faltou o Michel. Exatamente, exatamente. Só faltou o Michel. Jimmy, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, meu querido. Eu que agradeço ter participado com isso. Fique ligado aqui sempre no Portal do Gremiço e convidando você e o pessoal todo que tá assistindo a gente. Se inscrevam aqui no canal, né, também baixem o aplicativo do Portal do Gremiço. O link tá aqui na descrição pra vocês acompanharem tudo aqui no portal. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.